Estes! 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 Dois jovens de origem muçulmana foram presos acusados do crime, que tem gerado atrito entre as comunidades que convivem no país. Nos últimos dias, algumas mesquitas foram atacadas por grupos contrários à religião islâmica. Eu servi o meu país, quem eles pensam que são? Matando a sangue frio um soldado no meio da rua? Mark Dugan foi morto e baleado pela polícia e causou indignação, motins, tudo isso. O que aconteceu quando o funcionário nosso foi massacrado na rua? Nada. Nós lutamos por este país, este é o nosso país. O que vai ser feito agora? Vão esperar mais 20 pessoas morrerem ou 30? Isso é ultrajante. Ele tentou tirar a cabeça do soldado. O que o governo vai fazer para enfrentar essas coisas? A polícia de Londres acompanhou toda a manifestação. Um porta-voz da Scotland Yard informou que o trânsito precisou ser interditado em algumas ruas do centro da capital. Os suspeitos de matar o soldado britânico permanecem sob custódia policial.